pesquisa juntos, o Alexandre Aldred, que é um dos maiores especialistas brasileiros em termografia, o Guilherme Gomes, que é um cientista da mais alta categoria, pós-doutorado, com trabalhos publicados em inúmeras redes internacionais, até fiquei espantado com o número de revistas que ele publicou já. Então, amigos meus, fizemos um trabalho que foi top 5 na nossa área, nesse ano, inclusive, acho que até vai mostrar alguma sequência. Então, é com prazer que eu chamo essa dupla dinâmica aí, Alexandre Aldred e Guilherme Gomes. Começou a gente com você, Alexandre. Boa tarde aí, Renan. Boa tarde a todo mundo. Grande prazer em participar. Quando eu vejo a Wendy falando, eu tenho formação em medicina antroposófica, acupuntura, sou amigo da Regina Helena, então temos alguns amigos aí. Esse ser integral que você está falando, que não é só o olho, mas que é a parte inteira, a gente já vê isso lá desde Hipócrates, né? Existem aforismos hipocráticos que versam que o ser humano é um conjunto harmônico, uma unidade, e a doença faz parte do conjunto e não de determinada parte, né? Então, esse olhar, olhar o paciente como um todo, é uma coisa que é a nossa base de trabalho na termografia. A termografia, a escola brasileira, é uma das escolas faz termografia de corpo inteiro, né? Aquilo que ela falou sobre uma conjuntivite de repetição, a gente viu isso num ambulatório da da Faculdade de Medicina do ABC, né? Eu vou até mostrar essa imagem enquanto já vou começando, mas eu não ia nem mostrar isso, mas vou... Deixa eu só já ligar ele aqui. Vocês estão vendo a tela, não? Sim, doutor. Sim. Aqui, ó, por exemplo, é uma... Isso aqui é uma menina daquele ambulatório de oftalmologia com uma conjuntivite alérgica de repetição. Quando a gente viu a imagem dela, eu percebi que, na verdade, ela tinha uma baita de uma rinite transbordando no olho. E aí, a gente pediu pra ela tirar a camiseta e a gente viu que tinha um comprometimento da astroepática. Então, a gente partiu de uma conjuntivite que pingaria um colírio e iria pra casa e a gente identifica uma sistêmica, provavelmente, uma alergia alimentar dentro de um consultório de oftalmologia. Eu acho que isso é uma coisa que tem um valor grande pra quem examina o paciente como um todo. Então, era só pra fazer esse gancho inicial, né? Gui, se apresenta aí você. Queria agradecer o convite também, Lessa. É um prazer enorme estar aqui compartilhando um pouquinho dessa ferramenta que a gente é tão apaixonado a gente tem uma paixão tão grande pela termografia e eu acho que o que o Alê acabou de mostrar é bem o que a gente observa em tudo que a gente estuda em diversos projetos. A termo, a gente não pode ver ela como uma única imagem de uma porção, às vezes, do corpo só sem entender o todo. A termo é uma imagem da fisiologia naquele momento, naquele instante que você está capturando. Então, ela representa muita coisa, às vezes, de equilíbrio corpóreo que está ali na imagem. E ela mostra pra gente nada mais do que a energia associada com o calor. Então, vocês vão ver que tem uma metodologia bem basada, bem estruturada, onde a gente precisa de mais trabalhos científicos para compreender os detalhes das sub-áreas da saúde. Pode tocar, Alê. Então, eu vou tentar misturar uma coisa bem tecnológica relacionada a conceitos da física, científico, moderno, fisiologia, fisiopatologia, a uma coisa bem integrativa, bem espiritual, que é a própria manifestação do calor. O calor é energia em trânsito, é uma energia que se trane de um corpo para o outro. e, ao mesmo tempo, a gente consegue, pelo calor, avaliar a vitalidade do paciente, porque a temperatura é o primeiro sinal vital, quando você morre e você esfria. E isso está relacionado também com as doenças neurodegenerativas, a Wendy falou de Parkinson, Alzheimer, a gente percebe que pacientes com doenças neurodegenerativas, pacientes mais idosos, têm uma temperatura ocular diferente, o olho é mais frio. será que o metabolismo daquele olho não está diferente, não está pior? Lembrando que cada reação enzimática tem uma temperatura ótima para acontecer, as enzimas funcionam em temperaturas ótimas, que são bem específicas. Lembrando que o ciclo circadiano, ele é... a gente é mais frio à noite, yin à noite, para quem fala medicina chinesa, yang de dia, metabolismo mais acelerado, alto durante o dia. Então é isso, vamos começar a rodar. Termografia, então, a definição, essa é uma definição da ABEND, é uma definição que é usada não só na medicina, mas também nas outras ciências exatas, na engenharia e coisas do tipo. É a metodologia que possibilita a medição sem contato de temperaturas e a formação de imagens térmicas, termogramas, eu vou explicar o que é o termograma, de um ser vivo ou inanimado componente, equipamento ou processo a partir da radiação infravermelha naturalmente emitida pelos corpos em função da sua temperatura. Então todos os corpos emitem calor, emitem radiação infravermelho que varia de acordo com a sua temperatura, tá certo? Os princípios do método, isso é um termograma, uma imagem térmica, normalmente você vai ter uma escala termométrica, a gente usa escala Celsius, a nossa escala do termômetro mesmo, normalmente tem a imagem, aqui uma marca d'água da marca do equipamento, uma escala onde você vai conseguir converter a temperatura numa cor e aí você vai entender o que tá mais frio ou mais quente, isso seria uma nómina correta, a nómina correta, a gente vai, como a gente tá medindo, tudo que tiver na faixa superior da escala é chamado de hiperradiante, tudo que tiver na porção inferior da escala é hiporradiante, porque tem menos radiação, porque muitas vezes a gente vai trabalhar com diferenças que é essa amplitude que aqui tá em torno de 11 graus, entre 21 e 33 ali, 32, 11 graus, pro olho a gente trabalha com 3 graus, 4 graus, então não é algo que seja sensível ao nosso sensor térmico da mão, diferenças muito pequenas, então a gente trabalha com a nómina hiperradiante, você tem o objeto da imagem que aqui é um pé e o fundo da imagem que usualmente tá em lilás porque é a temperatura menor que existe aqui nessa composição. A gente mede a resolução dos nossos equipamentos por pixels, o pixel que é um ponto luminoso numa tela, equipamentos a gente vai multiplicar na verdade o número de colunas pelo número de linhas e a gente vai ter em cada célula, em cada pixel, é como se a gente tivesse um termômetro com 3 graus depois da vírgula de sensibilidade, então eu tenho equipamentos hoje que vem pra acoplar em celular que tem 160 por 120 pixels, ele tem 19 mil pontos de medida de temperatura, depois a gente tem equipamentos que é o que a gente trabalha hoje como ciência ou como diagnóstico, equipamentos de 70 mil e de 300 mil pixels, 320 por 240 pixels é o mínimo que a gente trabalha, existem equipamentos hoje ainda que chegam a quase 1 megapixel, se a gente pensar que um iPhone tem 3 câmeras de 18 megapixels, são 18 milhões de pixels, é uma definição gigantesca, a gente tem hoje câmeras que não chegam nem a 1 megapixel térmico, então a tecnologia vem evoluindo, os preços desses equipamentos vem diminuindo na verdade, e aqui só para comparar, uma câmera de celular você tem uma imagem muito menor do que uma câmera de maior resolução, isso impacta no preço também do equipamento, o equipamento de celular custa em torno de 400 dólares, um equipamento mínimo de trabalho hoje custa em torno de 50 mil reais, e esses equipamentos mais sensíveis em torno de 200 mil reais, não são equipamentos muito baratos ainda, aqui eu já tinha falado, hiperradiante, normoradiante na parte média da escala e hiporradiante na parte inferior da escala, sempre você vai ter uma escala termométrica com uma paleta de cor, as paletes de cores aqui é o nosso branco e preto, o branco e preto que a gente está acostumado na radiologia, no raio-x, aqui na termografia são as cores do arco-íris, é o conhecido rainbow raio, ou arco-íris de alto contraste, que parece que vem embutido no nosso software, as cores do arco-íris, qualquer criança, meus filhos de 5 anos, sabem que o vermelho é quente e que o azul é frio, a gente foi já condicionado pela natureza, o Gui pode falar melhor disso mais para frente, para reconhecimento dessas cores. Alguns termos utilizados em termologia, a termologia é a área do ensino ou do conhecimento onde a gente estuda os fenômenos do calor, a termodinâmica e a termografia seria a técnica. O calor é a energia em trânsito, a gente falou isso no começo, temperatura é diferente de calor, temperatura é o grau de agitação molecular, quanto maior o grau de agitação molecular, maior a temperatura, então se você souber isso, você sabe um monte de coisa da fisiologia, inflamação tem maior agitação molecular, vai ser mais quente, um lipoma, por exemplo, tem baixa atividade metabólica, tem pouca agitação molecular, ele vai ser mais frio, então você consegue começar a inferir atividade metabólica, equilíbrio térmico é quando as temperaturas são iguais, aclimatação ou termalização, vocês vão achar esses termos em artigos de termografia, eu vou mostrar algumas coisas que tem saído na UFTAW mais pra frente, é quando você leva o perfil térmico ou o seu objeto de estudo a um equilíbrio, e o equilíbrio é quando não há troca de temperatura entre ele e o meio, hoje a gente está com dois projetos de Covid, por exemplo, a Antonieta estava falando aí da pandemia no começo, dessa doença da humanidade, e de certa forma é isso, se a gente olhar do ponto de vista ecológico, o que o planeta estava fazendo? Uma febre, aquecimento global, o que aconteceu? A natureza mandou uma doença que colocou o hospedeiro que somos nós em repouso, você viu os rios limpando, você viu a atmosfera limpa, a gente voltou para a caverninha, está todo mundo em casa, mais quietinho, diminuiu o trânsito, a gente diminuiu um pouco a inflamação do planeta, a gente diminuiu um pouco a temperatura, mas calor é aquele negócio, foi feito para fluir e para irradiar, se você tenta segurar o calor, e a gente está falando de calor humano, as pessoas estão em casa, elas começam a se agitar, então você vai ver episódios de ansiedade, de pânico, você vai ver a população descontrolada, então isso é um efeito coletivo mesmo do calor humano, do calor coletivo, nós estamos hoje separados, mas eu me sinto unido a vocês pelo mesmo ponto de vista de pensamento, isso é uma coisa interessante, caloria, se você fala em nutrologia, a gente ingere caloria, a gente come caloria, caloria é calor, aquilo que a gente gasta como caloria é o que, na verdade, como é a definição de caloria, é a quantidade de calor para elevar em um grau um grama de água, então a gente tem como calcular quanto de calor aquele olho está irradiando, será que ele está cozinhando em fogo lento ou será que ele está fritando no fogo de uma inflamação, de uma oftalmopatia de graves, por exemplo, onde o olho se aquece no exoftalmo, a gente pode fazer calorimetria direta por termografia ou calorimetria indireta por gases exalados, hoje a gente tem vários estudos de calorimetria direta em atletas maratonistas e a gente compara isso com variabilidade da frequência cardíaca, com a taxa metabólica por calorímetro e tem balanças de bioimpedância que calcula de forma indireta, e ROE ou Region of Interest região de interesse são siglas que são usadas para definir as regiões de interesse observadas num perfil térmico ou num termograma então vocês vão ver que tem artigos que vão falar olha, medir a temperatura da carúncula da córnea da conjuntiva da região lacrimal lateral da sobrancelha superior e por aí vai estão entendendo aí? Estou muito vomitando aí os assuntos tá beleza? ok tá ok vamos lá existem sensores de altíssima sensibilidade ou sensores fotônicos aqui vocês estão vendo nessa imagem a falange distal de uma polpa digital de um dedo e cada pontinho preto daquele ali é uma glândula sudorípara liberando uma gotícula de suor então a gente consegue hoje medir densidade por exemplo de glândula sudorípara e fazer uma análise de hiperhidrose por exemplo a gente tem algumas coisas com melanoma de unha melanoma que é estriada na dermatologia então é um monte de coisa que dá pra se fazer com termografia né a base da análise é a simetria térmica o organismo é dividido em três basicamente três eixos da anatomia né o lateral ou sagital que corta o corpo em duas metades ou dimídeos né os hemicorpos tá é um eixo transversal que é o empilhamento de vértebras que apareceu lá nos anelídeos né que é a metameria e a gente vai separar o corpo em metâmeros ou em dermatomos e é assim que a gente identifica por exemplo radiculopatia sensitiva neuropatia trigeminal e esse tipo de coisa tá e o eixo coronal que vai separar o corpo em paquímero ou cavidade abdominal e a cavidade medular posterior tá então a temperatura da pele ela é função do fluxo sanguíneo é controlada pelo neurovegetativo e afeta ambos lados do corpo de maneira uniforme e simultaneamente e isso resulta em padrão de simetria térmica a simetria térmica tá relacionada com uma termorregulação adequada e a termorregulação é o auge da cadeia evolutiva né de todos os seres do planeta os que são os que tem a melhor termorregulação ou chamados aí de homeotérmicos né de certa forma aves e mamíferos e dentre todos os aves e mamíferos o único que tá vertical com o fogo é sem pelo né porque o pelo serve para bloquear a irradiação do calor e proteger você da irradiação do calor é o ser humano né então a gente tem um sistema de termorregulação muito eficiente e esses são isso é um padrão de saúde e também quem definiu isso é os padrões de simetria térmica foi um neurocirurgião de John Hopkins o sumiu o hemato na década de 80 e a gente sabe que existem áreas aqui tá pequenininho mas por exemplo na cabeça a cabeça é mais quente e mais estável em torno de 35 graus e os pés são mais frios e mais variáveis né o pé chega a 25 graus na verdade na verdade a gente chega a ver pés com 21 graus né então isso aqui é chamado de homúnculo de um hemato e a gente sabe que isso define um gradiente térmico a gente é mais quente na cabeça a medicina chinesa já sabia disso há 4 mil anos né cabeça é yang pé é yin o pé é mais frio que a cabeça a mão é yang em relação ao pé a mão é mais quente que o pé e é realmente assim e isso traz um monte de coisas abre um monte de oportunidades pra gente atuar por exemplo existem trabalhos em terapia intensiva onde você mede a temperatura da cabeça do tórax né é uma câmera em cima do leito do paciente se o tórax fica hiper radiante mais quente que a cabeça é perda do controle é termorregulatório central né artéria do suangãs artéria pulmonar mal prognóstico é sepse né então esse tipo de coisa a gente pode trazer conteúdos pra áreas diversas o que a gente considera simétrico do ponto de vista quantitativo é em torno de até 0,3 graus de diferença entre um lado e os contralateral e a partir daí quanto maior a intensidade ou quanto maior a diferença entre um lado e outro maior a intensidade da patologia inflamatória neuropática obstrutiva que você também vai estar entrando em contato tá termoanatomia né termoanatomia a gente não teve na faculdade a gente estudou pouco calor assim desse ponto de vista né mas aqui existem algumas indicações que fazem com que a gente entenda a normalidade então tudo que for côncavo na anatomia de superfície tá tudo que for côncavo tende a ser hiperradiante tende a ser quente e tudo que for convexo tende a ser hiporradiante tudo que for côncavo tem a tendência de convergência dos raios infravermelho tá e tudo que for convergência é a divergência se você for rever nos atlas de anatomia as concavidades são cavidades depressões fossas sulcos reentrâncias dóbras orifícios as faces flexoras os músculos superficiais e os trajetos de vasos são hiperradiantes tá e as convexidades que são as elevações as proeminências as extremidades do tecido adiposo e regiões de pelos tendem a ser hiporradiantes por natureza conhecendo isso você já vai ter uma noção de distribuição então olha que interessante né o calcânio aqui ó é convexo hipo o tornozelo é alternante hiper a fossa poplitea é face flexora com côncavo hiper o joelho hipo o glúteo hipo aqui é a região do quadril hiper então tem uma alternância entre anterior e posterior tá é legal mostrar isso então mais para a oftalmologia a cavidade a cavidade orbitária por ser uma cavidade né ela é hiperradiante por natureza o globo ocular como ele é convexo ele tende a ser hiporradiante por natureza você pegar um globo ocular hiperradiante você vai achar um sono não reparador uma conjuntivite uma patologia inflamatória uma blefarite às vezes um olho seco ele pode ter a gente consegue diferenciar o olho seco que eu vou mostrar mais para frente se ele é um olho seco inflamatório ou se ele é um olho seco por alteração na quebra do filme lacrimal e uma evaporação de lágrima mais rápida ele seca frio é diferente e a gente conseguiu ver isso em ambulatório então cavo plantar cavo palmar tudo hiperradiante ó orifício aqui umbilical meato acústico dobra axilar sulco inframamário prega indinal sulco interglúteo fossa supraclavicular e por aí vai a gente consegue definir várias coisas na anatomia porque o que a termografia capta na verdade é como está a atividade da derme a termografia não vê a profundidade porque o calor irradia a partir dos capilares da derme ou a partir da córnea o que eu vejo na profundidade é um reflexo neurovegetativo viscerocutâneo ou somatocutâneo para a pele como o neurovegetativo como o simpático está dando tônus naquele vaso naquela microcirculação então existem estudos inclusive de emoções a gente consegue detectar a emoção se é medo se é prazer se é dor por termografia existem vários trabalhos disso vamos seguindo aqui quais os limites da visão cara olha fala um pouco aí vou tentar fazer o dueto aqui bom a visão humana vocês já estão mais conhecem muito mais do que eu propriamente os detalhes da visão humana mas eu vou tentar mostrar um pouquinho do mundo em relação a visão dos organismos em geral durante a evolução se a gente pensar no ser humano a gente tem a luz visível que vai do vermelho até o violeta e a gente está olhando o que energia eletromagnética então a gente vai desde raios gamas a raios de UHF TV passando pela cor o comprimento de onda que a gente observa pode passar então quando a gente passa quer falar algo? eu quero falar então assim a gente fala que a gente enxerga a luz eu vou puxar agora um pouco como você vai puxar para o lado científico eu vou puxar para o lado a luz que a gente enxerga é quase nada a gente enxerga entre 400 e 700 nanômetros ou 0,4 e 0,7 micrômetros de todo o espectro eletromagnético que é a luz do todo que é a vibração toda a gente enxerga uma fina camada e o depressivo é como se enxergasse só o cinza existem aqui existe uma diferenciação interessante também tudo que tiver para cima do ultravioleta é radiação ionizante do ponto de vista de poluição eletromagnética que vocês estavam falando ele pode roubar elétron ou alterar o DNA porque a vibração dele o comprimento de onda dele é mais ou menos do tamanho do DNA o DNA tem aí 18 micrômetros 50 micrômetros a cadeia de DNA por isso que os raios-x os raios ultravioleta interferem nesse tipo de molécula o que tem por volta de 10 micrômetros que é o que nós irradiamos são os nossos capilares o capilar tem em torno de 8 micrômetros a hemoglobina tem em torno de 5 micrômetros de tamanho segue aí Gui e quando a gente pega por exemplo um ser humano então a gente vai ter essa limitação bastante pequena do comprimento de onda disponível no comprimento da radiação eletromagnética e se a gente pensar existem animais que podem sim observar a ultravioleta e outros animais que podem observar também o infravermelho então se a gente pega por exemplo três comparações humano no primeiro gráfico acima no meio a gente teria uma abelha e embaixo a gente teria um beija-flor e aí está a intensidade de resposta do olho no caso olho composto um olho simples dos outros organismos que a gente está observando em relação ao comprimento de onda que é sensível e vocês podem observar claramente por exemplo a abelha e beija-flor tem um comprimento de onda ali no ultravioleta que o ser humano jamais consegue observar ainda mais com a presença de um cristalino no olho humano se a gente observar o que isso importa toda a informação de energia que está no universo ela traz algum tipo de informação que pode ser comportamental sensorial para a espécie que está interessada naquilo no caso de abelhas e beija-flores a gente tem uma coevolução entre plantas e eles ou seja os dois organismos mesmo sendo distantes durante a evolução eles de certa forma se comunicam a planta necessita de uma abelha e de um beija-flor para fazer a polinização ou seja sua reprodução tem maior eficiência já a abelha e o beija-flor procuram a planta como fonte de alimento então se a gente pega a imagem no visível humano a gente teria uma flor amarela e uma flor rosa e branca se eu ponho um filtro ultravioleta e transforma essa mesma imagem em uma imagem visual humana a gente teria essas duas imagens que estão à direita ou seja os insetos e o beija-flor eles têm a tendência de buscar ultravioleta ou seja eles têm a tendência quando se acende uma luz à noite eles ficam voando em volta da luz porque aquilo está liberando ultravioleta e para eles essa comunicação é o que? Lá tem fonte de alimento eles aprenderam durante a evolução que a planta quando tem uma marca mais escura sobre a pétala é lá que está o néctar e para a planta é porque traz o indivíduo para fazer a reprodução dele se a gente for pensar no ser humano a gente é muito limitado as informações que estão no meio e se a gente pega por exemplo uma cobra e aí vem o viés associando com termografia na década de 70 60 os americanos estudaram muito os animais as cascavéis as cobras que tem a percepção do calor eles têm focetas loreais volta só uma ela tem a imagem ali na cascavel tem um orifício grande perto da narina esse orifício grande isso é a foceta loreal essa região é um local uma membrana que capta a radiação na intensidade do infravermelho e isso é captado internamente e transformado em visão próximo ao teto óptico desses animais a gente estudou muito eles na parte comportamental pode pôr o vídeo e vocês podem observar que um animal de sangue frio azul, violeta e o rato que é um animal de sangue quente ele preda ele sai à noite essa cobra para fazer a predação desses roedores e aí estudando eles esse bote que é dado parece que tem uma tendência do bote ser dado na região mais quente do corpo do animal ou seja ele capta a presença do animal por odores por cheiro e consequentemente pela visão no caso aí do calor e o bote é dado bem no centro metabólico onde ele inocula o veneno e consequentemente tem uma eficiência maior na morte desse organismo passa mais um quando a gente observa os dois a gente tem um animal de sangue frio em verde ou seja você pega a escala do lado da temperatura você pode perceber que ele é bastante frio em relação ao animal de sangue quente mas mesmo ele sendo frio que é um detalhe que a termografia nos permite avaliar sem a imagem térmica a gente acaba avaliando a temperatura de qualquer corpo qualquer indivíduo qualquer humano uma temperatura pontual por um termômetro quando a gente faz uma imagem térmica a gente começa a perceber que ele não é tão pontual assim não é tão homeotérmico ele não é tão constante a temperatura corpórea a gente o corpo humano mesmo a gente tem locais de centro onde tem a temperatura bastante estável com pequena variação mas o resto do corpo e periferia a gente tem uma variação muito grande às vezes de 10 graus se isso não for estudado e compreendido a gente pode às vezes cometer vários erros na parte de saúde na parte de pesquisa quando a gente pega um animal de sangue frio como a cobra a gente pode perceber que mesmo ela tem uma parte fria no focinho dela que posteriormente a própria empresa FLIR e outras perceberam que se você resfria o sensor térmico uma câmera funcionando ela emite calor dentro dela que atinge esse sensor que capta a temperatura o infravermelho do ambiente externo se eu resfriar eu reduzo o ruído se eu reduzo o ruído eu exacerbo ou seja eu melhoro a visualização do que está fora e a cobra faz isso isso foi um trabalho publicado numa revista de fisiologia onde a gente consegue perceber que ela pela própria respiração dela ela evapora água e a gente vai ver que na imagem térmica a evaporação de água faz com que o local esfrie como a gente vai ver no olho seco etc quando tiver muita água no local e consequentemente evapora mais ele rouba a calor daquele objeto e a temperatura cai pode passar acho que tem só mais uma imagem isso então aí a gente vê o focinho dela extremamente frio onde ela consegue exacerbar de certa forma a percepção sensorial isso é um pouquinho da visão acho que agora a Lê vai entrar mais nas evidências da termografia beleza vamos então ver alguns artigos algumas coisas que tem saído de termografia e a parte mais ocular ou oftalmológica então é muito tem algumas coisas com cefaleia a gente consegue definir bem o tipo de cefaleia a diferença de cefaleia tensional uma cefaleia cervicogênica ou uma enxaqueca por exemplo por termografia eu vou tentar mostrar o padrão para vocês algumas coisas mostrando por exemplo esse artigo ele mostra o seguinte que durante crises de enxaqueca o reflexo pupilar do lado sintomático é mais lento e o diâmetro pupilar é menor que no lado contralateral para pelo menos 70% dos pacientes se você fizer uma avaliação do reflexo pupilar no escuro a gente vê que também tem aqueles que chamam de acral coldness em migrânios ou um resfriamento das regiões acrais as regiões acrais são as extremidades são nariz mãos orelha pés mamilo e pênis são todas as extremidades elas tem maior quantidade de anastomose artério-venosa maior vasoconstrição por simpático por um efeito protetivo mesmo de extremidade se você for mordido na mão você vai fazer uma vasoconstrição intensa naquela região e vai proteger para uma hemorragia e também para uma perda de calor a dor ela aumenta a noradrenalina aumenta a atividade simpática e a gente consegue ver uma vasoconstrição de extremidades é muito comum em dor crônica então fibromialgia é uma das coisas que a gente vai ver o vaso espasmo das extremidades na enxaqueca também quando ela enxaqueca crônica ela vai nesse sentido aqui uma imagem mostrando um nariz frio então numa imagem da face se você pegar o nariz abaixo de 28 graus sendo que o olho está em torno de 36 a gente está com 8 graus de diferença entre olho e nariz e aí existem alguns trabalhinhos mostrando isso esse aqui é o caso clássico de uma hemicrânia de uma enxaqueca então se vocês olharem o canto medial dos olhos aqui na na região da artéria supratroclear lembrando que a artéria supratroclear é ramo da carótida interna a carótida interna bifurca em retiniana e e uma e vem a supratroclear aqui pro canto medial do olho então a gente tem aqui de certa forma é o que é chamado de brain temperature tunnel ou uma janela de temperatura central onde a gente consegue medir a temperatura hipotalâmica a gente tem duas maneiras de ter uma medida hipotalâmica não invasiva pela artéria supratroclear no canto medial do olho que é carótida interna e pelo meado acústico externo que é mais carótida externa tá então aqui a gente vê um vaso espasmo uma vasoconstrição da carótida interna um o sinal de cold patch supraorbital um adesivo frio na testa e vocês veem a temporal contralateral aqui tentando levar o sangue de maneira compensatória então eu consigo falar pra ela sua dor neuropática os escotomas provavelmente são mais do lado esquerdo e ela tem uma pulsátil mais do lado direito tá e vaso espasmo aqui do nariz e da região malar o zigomático é convexo né era pra ser hiporradiante aqui a gente tem um caso de cada lado no caso superior aqui do canto um cold patch à esquerda e a temporal à direita aqui é o contrário cold patch à direita com temporal à esquerda essa senhorinha no visível e essa senhorinha no infravermelho olha como tá cruzado vasoconstrição com vasodilatação da temporal contralateral esse é o padrão de enxaqueca a gente também pode ver aqui mais duas imagens na imagem superior é o que a gente chama de uma imagem normal completamente normal sono normal vocês vejam que existe um gradiente térmico de medial para lateral no olho no globo ocular e o globo ocular é hiporradiante olhem na imagem inferior vocês veem que ela faz uma imagem uma hiperradiação periocular homogênea né como se fosse uma máscara como se fosse uma olheira vocês percebem que o globo ocular está hiperradiante muito próximo do canto medial dos olhos esse é o padrão de sono não reparador e o padrão de hiperradiação do terço superior da face é o padrão que está publicado como ansiedade existem alguns trabalhos os japoneses isso aqui é tudo coisa das últimos 5 ou 10 anos não achei nada muito anterior a isso com oftalmologia e termografia os japoneses montaram um equipamento de celular aquela camerinha de 300 dólares num refratômetro e bolaram um teste para olho seco então você mantém o paciente com o olho aberto por 10 segundos e faz uma imagem por segundo se a temperatura do olho se mantiver constante esse olho é saudável e aqui vocês veem que no olho seco a temperatura do globo ocular vai caindo ele fica mais frio na verdade ele quebra o filme lacrimal e evapora mais rápido e é assim que ele seca ele não seca por ser mais quente ele seca pela evaporação de água e aí em 2014 o pessoal começou a desenvolver equipamentos para medir a temperatura da superfície ocular aqui é um teste com com levobascaína eles pingam uma substância irritativa irritante no olho uma pimenta não sei exatamente o que ele pinga e com lágrima artificial se vê que a temperatura aumenta e com levobascaína aqui com o colírio ele diminui a temperatura ocular eles fazem testes com medicamentos assim que a gente monta um stand para avaliação de oftalmológica e termografia e o pessoal vem começando a desenvolver algoritmos matemáticos para avaliar áreas de forma mais exata esses testes então você consegue ver no olho seco que no olho normal que é essa figura A que a quebra é mais circular e mais regular e no olho seco ela é mais irregular e forma uma área que você consegue identificar o padrão daquela topografia de certa forma existem estudos comparativos com fluoresceína para mostrar isso então aqui você consegue ver a região de quebra e no infravermelho que é um método não invasivo você também consegue com imagem JPEG com uma imagem digital esse é um trabalho mostrando elevação da temperatura corneana infecção bacteriana e úlcera corneabacteriana vocês conseguem ver em 10 segundos esse mesmo tipo de teste a gente vem fazendo isso com o Renato esse aqui eu vi que o doutor João Amaro está aí eu li o nome dele aqui e esse é um case report que ele fez com o pessoal lá da USP eu era aluno e eu estava na sala quando eles fizeram esse a gente conseguia consegue tranquilamente observar a obstrução de canal lacrimal pingando uma gota de colírio gelado e vendo se ela perfunde o canal lacrimal completamente ou se ele forma essa bolsinha aqui e você não precisa nem sondar você faz isso de forma não invasiva está vendo isso aqui é um trabalho mostrando injeção de na verdade é fazendo pulso com metilprednisolona em oftalmopatia de Graves então antes do pulso você vê o olho hiperradiante mais quente e pós pulso a gente consegue acompanhar tratamentos reumatológicos processamento de imagens o pessoal está indo muito nesse caminho de algoritmo matemático e processamento automatizado aqui avaliando a temperatura córnea em crosslink para ceratocone aqui pingando o que ele estava pingando aqui ele estava pingando riboflavina pingando colírio gelado a gente sabe que você não pode deixar o olho passar de 50 graus a gente fez esse trabalho o Renato vai ter falado já já dele aí acho mas a partir de 50 graus você degenera o estromo ocular o colágeno desnatura a partir de 50 graus também então as cirurgias oftalmológicas que se você fizer gelo antes no laser por exemplo parece que você tem um melhor resultado no pós-operatório essa medida de temperatura de canto medial do olho que é a medida de temperatura hipotalâmica exponenciou nessa crise do covid vocês estão vendo todo mundo medindo temperatura para procurar febre o que a gente vem um pouco questionando isso a gente estuda isso e apenas 25% dos pacientes fazem febre então assim o pessoal está medindo sua temperatura lá no aeroporto é isso aqui que eles estão buscando essa temperatura do canto medial do olho isso é utilizado em neurocirurgia que é um trauma intracraniano à direita você vê que ela está fazendo praticamente uma febre aqui desse lado esquerdo do cérebro 38.1 é utilizado em animais o guiço a gente estuda muito ratinho também aqui para ver atividade metabólica do rato a gente mede a temperatura do olho screening para febre que está rolando muito agora todo mundo fazendo isso vários trabalhos mostrando isso termômetros de nove pontos aqueles termômetros de farmácia ele consegue ler só que ele não vai te dar um perfil da região toda você vai ter uma medida de alguns pontos o pessoal procurou a imagem térmica da depressão não conseguiram achar nada até agora mais específico aqui com o tireoedite separando várias regiões do olho eles conseguiram ver quais as tireoedites que estavam agudas ativas e não ativas pela imagem ocular esse é ver o paciente como um todo enxergar o que a gente não enxerga aos nossos olhos nus o que você estava falando do diabético lá no comecinho tem um trabalho com os indianos tentando estimar a hemoglobina glicada pela temperatura do canto medial do olho a gente sabe que os diabéticos tem uma atividade metabólica mais baixa eles tem uma atividade central menor está cheio de viés esse trabalho mas é interessante para mostrar isso trabalho com pessoas alcoolisadas muda o perfil térmico aqui da conjuntiva e da pupila vou passar meio rápido algumas coisas alguns casos clínicos que a gente fez lá no na faculdade de medicina do ABC e aqui só para mostrar que a imagem térmica ele é uma imagem de como você está naquele momento aqui tem seis imagens minhas se vocês entenderam alguma coisa até agora eu quero que vocês descubram que dia eu dei um plantão qual que é o dia do pós-plantão dá para chegar nesse nível entendeu essa imagem inferior aqui no meio olha como está meu olho olha como está meu nariz vocês vejam que eu estou bem menos harmônico do que nesse primeiro dia então isso é um pós-plantão imediato demora até três dias para você recuperar o equilíbrio térmico da face depois de uma noite mal dormida aqui um olho seco isso aqui já são casos lá da ambulatório da faculdade de medicina do ABC esse olho seco é o mais frio aqui à esquerda mas você vê que ele também tem uma diminuição de perfusão né estão vendo aqui na carota interna esse aqui foi o trabalho que o Gui fez fala dele aí da lente de contato a gente começou a procurar se existia uma possibilidade utilizando termografia de avaliar a lente de contato desde angulação matéria prima dela possibilidade de perda de água evaporativa diferente entre uma e outra e a gente viu que tem um perfil bastante distinto vocês podem perceber diferentes pessoas sem a lente a lente ela já é visível assim na termo imediato utilizando uma paleta específica ou procurando analisar você vê claramente o tamanho dela e você consegue visualizar até alterações entre uma lente de um olho esquerdo em relação ao olho direito poderia ser algum comprometimento alguma alteração de matéria prima até mesmo a perda de água evaporativa alterada é um dado ainda preliminar onde a gente precisa aprofundar mais mas é possível tirar informações na imagem térmica que não seria possível uma imagem visual e até mesmo observar durante uma atividade você consegue visualizar claramente dar um zoom nos olhos e analisar em um software a presença ou a ausência dessa lente esse foi outro trabalho também já aproveitando que você mudou esse de veterinária onde você vê uma úlcera córnea muito fácil pela imagem térmica e você consegue avaliar até mesmo um pouco da inflamação de um olho num cão por exemplo se eu era um cachorro quando a gente estava acompanhando algumas imagens preliminárias alguns pilotos para tentar definir protocolos o que mais Alê essa é a esposa do Gui na verdade mas a gente consegue acompanhar um calásio aqui um ordel no olho esquerdo em 5 dias e ele fez o perfil térmico aqui muda um grau e meio a temperatura do olho então você consegue acompanhar e ver se melhorou ou não uma blefarite por exemplo aqui é substituição de cápsula posterior bilateral você vê que esse olho está indo pior a vascularização dele está pior nesse caso esse é outro então a gente consegue ir comparando e avaliando isso ao longo do tempo aqui é ceratopatia bolhosa nesse olho direito você vê que ela abre o olho e ele já fica mais frio imediatamente ó e você vê que a perfusão desse olho é pior também ó aqui injeção de anti-AVGF né pré e pós a gente vê que ele melhora muito ele vasodilata bastante o olho esse aqui é um jogrem com perfuração do olho esquerdo então vocês vejam que é uma inflamação que pega praticamente uma MFACE né ela é totalmente alterada a FACE então você tem como acompanhar isso ao longo de semanas falência de transplante e é isso é terminei aqui a apresentação eu queria mostrar dá tempo aí Renato Renato tá por aí pode tem tempinho rápido mas tem então eu vou mostrar o vídeo é esse vídeo deixa eu pôr ele aqui esse vídeo que a gente fez no festival de vídeos lá da faculdade de medicina do ABC com os residentes do ambulatório que a gente trabalha lá e aí o Renato conta aí mais e aí e aí A termografia é uma técnica não invasiva para medir a temperatura da superfície de um objeto. Originalmente projetado para detectar alterações na temperatura da pele, existe um interesse emergente em sua capacidade de detectar alterações na temperatura da superfície ocular. A termografia ocular infravermelha mede a quantidade de radiação infravermelha emitida da superfície ocular ou da pele periorbital ou da pele. As informações de temperatura são codificadas com precisão em pixels na imagem, utilizando níveis de cores que podem ser visualizados e lidos através de um software. Diversos estudos evidenciam associações entre mudanças da temperatura da superfície ocular e patologias, como por exemplo o olho seco. Como a temperatura da superfície da córnea não muda diurnamente em indivíduos saudáveis, a temperatura da superfície ocular pode refletir a natureza e a estabilidade do clima lacrimal. Outros estudos possibilitam avaliar as alterações térmicas de superfície associadas à cirurgia de catarata, concluindo que a região central da córnea apresenta diminuição significativa na temperatura, imediatamente após a abertura dos olhos em comparação com o pré-operatório. E esse esfriamento foi mantido durante o acompanhamento de um ex. A explicação para esse esfriamento foi a hipótese de estar relacionada com o aumento da evaporação e instabilidade do clima lacrimal. Tendo em vista essas alterações, conduzimos em nosso serviço nos últimos dois anos avaliações da termografia do olho em diversas situações diferentes, tais como perfuração corneana em meu esquerdo. Olho direito para hipose e ingestão de anti-VGF. Falência de transplante penetrante de córnea em meu esquerdo. Seratopatia bolhosa do pseudofássico em meu direito. Obrigado por estas avaliações, iniciamos um estudo com a finalidade de investigar a temperatura da superfície ocular durante os procedimentos retrativos e o impacto que esta análise pode gerar no entendimento da ablação poliana com o axiomir laser. No estudo, dez olhos de cinco pacientes foram submetidos à ablação com axiomir laser. Quatro pacientes eram miúpes, enquanto um era hipermétrope e os tratamentos foram realizados com um perfil asférico em todos os olhos. Todos os tratamentos foram realizados no mesmo dia e sob a mesma configuração de medição. Todos os tratamentos ocorreram sem intercorrências. Em todos os tratamentos, a zona óptica foi de 6 a 7 milímetros e a ablação máxima com tempo de 16 segundos. Uma câmera infravermelha de alta resolução foi utilizada para determinar a temperatura da superfície da córnea. A câmera fornece imagens de 480 x 360 pixels e mede a temperatura da superfície ocular dentro da fátia espectral de 7 a 14 micrômetros com uma resolução de 0,3K. Sob condições ambientais estabilizadas com temperatura de 22,2 graus Celsius na sala de cirurgia, a câmera infravermelha foi colocada em ambos os lados do cirurgião e as medições foram feitas em um ângulo de 45 graus a uma distância de aproximadamente 400 milímetros da superfície ocular. Imagens sob essa perspectiva foram adquiridas sequencialmente. iniciando alguns segundos antes do primeiro pulso de laser e terminando os segundos após a ablação. Para avaliar a mudança de temperatura, foram consideradas as distribuições de temperatura imediatamente antes da ablação. Os valores extraídos foram rastreados sequencialmente, imagem a imagem, individualmente para cada paciente. A temperatura média global da superfície ocular foi 30,47 graus Celsius após desbridamento epitelial ou elevação do flé, próximo a outros valores publicados. O estudo permitiu demonstrar que a radiação propagada pelo Exzimmer Laser aumenta a temperatura corneana. A média de variação foi de 5,4 graus Celsius durante o acionamento do Exzimmer Laser. E a temperatura de superfície retornava ao valor inicial em um intervalo de 3,4 segundos. A carga térmica exercida na córnea não dependia do volume ablado. Também não estava correlacionado com a quantidade de optrias corrigidas. Os algoritmos asféricos requerem uma maior ablação. Portanto, expulsos de laser são necessários. Para minimizar os efeitos colaterais, como desidratação da córnea, a exposição do estromo ao ar deve ser mais curta possível, o que, consequentemente, leva à exigência de um tempo de ablação curta. Historicamente, o maior conhecimento dos efeitos do laser na córnea humana permitiram o avanço técnico das cirurgias inflativas. Nosso estudo revelou o grande controle térmico no processo de ablação corneana com a exigir laser, permitindo, desta forma, maior previsibilidade dos resultados cirúrgicos e, consequentemente, excelentes efeitos refrativos. A termografia é uma tecnologia emergente com grande potencial de uso na oftalmologia e o seu estudo pode nos trazer novas descobertas que expandem a atual compreensão de processos fisiológicos e patológicos oculares. Está ótimo, Alexandre, Guilherme. Ótima participação de vocês. A gente fez algumas pesquisas na ABC, com termografia, já há algum tempo estamos fazendo. Esse vídeo foi premiado como o melhor vídeo do festival lá do ABC, que é um festival já tradicional e de alta qualidade. E o trabalho desse vídeo a gente mandou para a árvore e foi colocado no top 5 da sua área. Só não pôde disputar o título porque foi cancelada a árvore, mas vocês veem que é uma técnica emergente e o pessoal está botando bastante fé nela. Bem, deixa eu só falar um pouquinho a respeito, então, da termografia hoje, nesses poucos minutos que restam. Então, vamos em frente. Eu sempre achei interessante essa técnica, né? Aqui. Então, como foi dito já, é uma técnica emergente, que é na British Journal of Tamol, de 2018, colocando aqui que é interessante você avaliar a superfície, a temperatura da superfície corniana, da ocular, no caso, né? especialmente pela evaporação do filme lacrimal. Então, a temperatura da superfície corniana não costuma mudar durante o dia. E esse exame é interessante para avaliar como é que está a estabilidade do filme lacrimal. Então, o filme não estável, especialmente no olho seco, então, causa uma alteração, um aumento na evaporação do filme lacrimal e, consequentemente, uma redução da temperatura, como foi falado aqui pelo pessoal, né? Esse aqui é um trabalho também de 2017, na conclusão que ele consegue medir bem a temperatura da margem das pálpebras e pode ser interessante nesse sentido da avaliação das grandes meibônio, onde a temperatura está aumentada. Na córnea, também mostrando o interesse desse tipo de avaliação, né? Da termografia, indicando que em olhos secos, como foi bem citado pelos nossos colegas, a temperatura nos olhos secos estava menor, estava significativamente menor do que nos outros olhos. Então, é sempre pensar nisso como uma causa do filme lacrimal alterado e, consequentemente, uma alteração no filme lacrimal, no olho seco também. Aqui, avaliação da corrente alérgica, como eles comentaram. Então, quando você usa, até foi citado na própria exposição deles, um alérgico, a temperatura aumenta a 0,67 graus Celsius. E quando você usa, simplesmente, o filme lacrimal, o colírio lubrificante, 0,21. Quando você usa o levocabastine, que é o antialérgico, né? Então, você vê que existe uma correlação da temperatura da superfície conjuntival com a severidade da reação alérgica conjuntival e pode ser medida pela termografia. também aqui, quando você avalia a terapia de calor local nas glândulas de meibônios inflamadas, Então, aqui você avalia que realmente melhora, né? A taxa da evaporação conjuntival quando você faz essa técnica das compressas mornas e naqueles onde não acontece isso, então, os anti-inflamatórios devem ser usados. Agora, no glaucoma também. Então, testaram aqui brimonidina e a latinoproste, o clube do ano passado, e verificou-se que existia um resfriamento, um efeito de resfriamento da brimonidina. Então, especialmente devido a uma redução da circulação sanguínea no corpo ciliar e o que não acontecia com a latinoproste também. Então, a gente pode mostrar que ele pode ser útil até para avaliar como é que está o fluxo sanguíneo no fundo de olho. O transplante, né? Na rejeição ao transplante, então, a termografia ocular pode ser útil o último adjuvante, né? Uma ferramenta adjuvante nesses casos quando você vai avaliar as rejeições ao transplante. Aqui, também para avaliar bolha, né? A bolha filtrante. Então, aqui a temperatura diminui nas bolhas filtrantes, isso leva às informações interessantes. Então, nesse caso, também, por uma avaliação da bolha de filtração é interessante a termografia. Então, no glaucoma também pode ser usado. Aqui, entre os fásticos e afásticos, só repetindo, a temperatura normal da cora entrou em 34 graus. Nesse caso, não houve nenhuma significante diferença entre um e o outro, apesar de, teoricamente, a extração da catarata levaria a um pequeno aumento, né? Da temperatura ocular, mas após um mês está tudo normal. Não tem diferença nenhuma. Aqui na dinâmica da superfície da temperatura ocular, em vidros saudáveis, usando a termografia, aqui o aparelho de 34 graus, foi em 2012 o mais antigo dos trabalhos colocados aqui. 34 graus como foi colocado pela Alexandre e a córnea realmente é uma área um pouco mais fria do corpo humano. 2020, o trabalho desse ano aqui, falamos sobre os índices do olho seco, da doença da superfície ocular e a termografia. Nesse caso aqui, os pacientes tiveram um aumento nos scores da doença da superfície ocular e o desconforto também, sem um aumento na questão da termografia comparado com a operação normal. Então, nesses casos, você consegue avaliar também as diferenças eventuais entre os pacientes com seratocone e os pacientes controles. Aqui, no caso também da avaliação da temperatura dos arquivos brasileiros deste ano aqui, agora de junho, publicado bastante, agora mesmo, por uma equipe de fora do país, interessante questão, publicando com a gente aqui, após a facemulsificação. Então, observou-se que se você encontra uma alteração da superfície, da redução da temperatura da superfície ocular ao longo do follow-up da pós-cirurgia, isso vai estar ligado ao aumento da instabilidade do filme lacrimal após a facemulsificação. Não é. É para estar normal após esse período. Então, eles avaliam por causa disso. Aqui na DMRI, olha que interessante, que eles observaram que uma relação entre o fluxo sanguíneo ocular e a temperatura do olho aqui, mostrando que suportando a situação de uma isquemia como fator de patogênese da DMRI, no caso, pela verificação da termografia e, consequentemente, alteração da temperatura também. Aqui, também, diabéticos, como foi falado também pelo Alexandre, então, nesse caso aqui, em olhos diabéticos, os valores são menores que nos pacientes de controle, também da mesma forma, como conclusão, a medida da temperatura da superfície ocular, ela estima o fluxo sanguíneo, que pode ser útil no tratamento dos pacientes com retoempatia diabética. O olho seco foi bastante falado também aqui, então, o trabalho suporta a sua aplicação, como bem interessante para avaliar o olho seco dos pacientes. Aqui, também, pacientes com pterígio. O paciente com pterígio acontece uma diminuição da temperatura ocular, pacientes com olho seco, com pterígio, e aqui é uma forma mais de investigar a avaliação. Também com lentes de contato, eles fizeram um trabalho, o Alexandre e o Guilherme fizeram um trabalho e mostraram, aqui também mostrando as alterações, especialmente o filme lacrimal, e como ele pode ser útil na avaliação da boa adaptação pela avaliação do filme lacrimal, no trabalho de 18. No trabalho do ano passado, avaliando os ritmos diurnos, emetropes e miúpes. Então, em vários fatores, não houve uma diferença significativa pela termografia, apesar de indicar apenas uma diferença pequena, mas significativa na temperatura e no fluxo de pressão ocular dos pacientes, dos miúpes e os emetropes também. Mas nada assim que fosse realmente interessante. E os pacientes, também aqui a avaliação, se o paciente tem o olho seco por alteração aquosa ou evaporativa. Os resultados mostraram que aqueles por evaporativo têm um índice de esfriamento maior do que aqueles com uma deficiência aquosa. estão confirmando a excessiva evaporação do filme lacrimal. É um tipo de exame onde é muito bem indicado essa tecnologia. Então, é isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês. É um exame novo, mas que está tendo muito uso na oftalmologia, cada vez mais. Queria trazer para vocês essa terapêutica, essa ferramenta. E, Alexandre, Guilherme, palavras finais? Eu quero só deixar uma... Eu vou deixar uma frase aí para vocês. Só um segundo. Vai falando aí, Guilherme. Falou alguma coisa aí. Tchau. Ah, Renato, agradecer. Acho que, se vocês tiverem de dúvida ou qualquer coisa, pode nos contactar. A gente adora fazer pesquisa e coletar dados para compreender melhor como utilizar essa ferramenta nas diferentes sub-áreas. E estamos abertos a qualquer pergunta também. Não sei como é que é feito, Renato, mas se vocês precisarem, estamos aí. Está em cima, né? Qual que é a frase final? Estamos por aqui, ó. Não conhece verdadeiramente a natureza do calor? Quem não sabe fazer uma ideia do que quer dizer entrega abnegada do que se possui, do que se tem? E, ainda mais, entrega abnegada não só do que se tem, mas também mesmo do que se é. Sacrificar o próprio ser, desprender-se do próprio ser anímico, consciente de que isso implica estar disposto a entregar o melhor de si para o bem do mundo. Não permanecer com o melhor de si mesmo, e sim, ter vontade de ofertá-lo no altar do universo. Tudo isto, como conceito vivente que faz com que nossa alma se compenetre de um sentimento, nos conduz paulatinamente à compreensão daquilo que há por trás da aparência de calor. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, Renato. Obrigado a vocês dois. Trazendo, então, para a nossa prática essa termografia, que vocês viram que é bastante avaliada em vários trabalhos internacionais. Pode ser útil para a gente aqui também. E é isso aí, pessoal. Essa aula vai estar disponível no canal do YouTube do Céu, da Unifesto, a partir de amanhã, possivelmente. As outras aulas já estão disponíveis no canal, quem quer assistir as outras seis aulas. Vamos ter uma próxima aula, então, a última aula do curso, o ano que vem, sobre carotenoides e a explicação da fórmula Areds. Lembrando que haverá ainda duas aulas estas fora curso, para quem quiser ter alguma dúvida, para quem quiser conversar conosco mais a fundo, vão ter um dia só para perguntas e respostas, as outras segundas, mas na próxima segunda, o último dia do nosso curso aqui. Tá bom, pessoal? Obrigado. Obrigado a todos aí e até semana que vem. Tchau. Tchau para vocês. Tchau. 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 Tchau.